O Museu Aeroespacial, ou MUSAL, como é conhecido, está localizado no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. É o maior museu aeronáutico da América Latina. Vamos fazer um tour para você poder conhecer o acervo. Quando tiver oportunidade, não deixe de visitar. Vou deixar o endereço no link da descrição. No MUSAL, a entrada é franca, de terça a domingo, das 9 às 16 horas, e conta com amplo estacionamento. A exposição já começa do lado de fora, com aeronaves maiores, onde pode-se entrar e conhecer por dentro da aeronave. Música Música Na parte interna da exposição, você pode conhecer alguns motores por dentro. Apertando o botão, eles ganham movimento. Música 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 Continuando a exposição, vamos conhecer um avião T-6 do colonel Braga, da Esquadrilha da Fumaça. Foi um dos primeiros aviões da Esquadrilha da Fumaça. Música O museu expõe diversos tipos de aviões, que contam um pouco da nossa história, desde o primórdio da aviação com 14 Bízio de Moselle, até os dias atuais. Música 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 Música